As pontas vão andar Vão a sussurrar E o apetite pra fazer barulho Vais escondê-lo Não mexas um pelo Cuidado ao pisar Os ramos não queres quebrar Desculpa! Difícil é estar em silêncio Vais fazê-lo Não mexas um pelo Cachorrinhos! Agora vamos esforçar-nos! Vamos a isso! As pontas vão andar Vão a sussurrar O quê? Não te ouço! Difícil é estar em silêncio Vais fazê-lo Não mexas um pelo Pinguim e Rolly De segunda a sexta no Disney Junior Carrega no ecrã para mais vídeos E sintoniza o Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Doi 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 do